Fala galera do canal do Youtube de Wilson, Wilson por cá, hoje é 12 de outubro, eu tinha que fazer esse vídeo hoje, hoje tinha que fazer, 12 de outubro de 2021, dia de Nossa Senhora Aparecida, a nossa protetora, que protege e ora tudo por nós, estamos aqui no Poço Trevo, Camarçari, vou apresentando aos poucos, né, eu estou mais discente assim do Youtube por causa de muita preocupação, muita correria, mas aos poucos vamos, tá bom? Nome? Manassés aqui, Manassés de Poções, conheci hoje Poções Bahia, outra coisa, ora, fui convidado aqui agora no carro de Léo, Léo Pitbull Poções, futuro vereador de Poções, aí tem gente não, aí gosta da política do nosso, meu colega lá, Lucas, Lucas, e? Tião, Tião, de? São Bernardo, São Bernardo do Campo? São Paulo, São Bernardo do Campo, né? Tião do pandeiro, Tião do pandeiro, né? Vai pro canal do Youtube e Tião, tá nóia? Viu? Tem problema nas mulheres do lá, hein? Não, não tem mulher, aí é, é uma moral aí. Ih, nossa, cozinheira aqui, ó, olha, Lucas, é aqui, ó, cadê, cadê? O homem fez uma, ó pra aí, ó, tá aí, viu? Olha a salada do franguinho, tamo todo mundo junto. O Roberto de Boa de Caminhão, que eu tava ali nesse site com o Roxinha, a Roxinha tá lá no cantinho, ó, ele dá pra ver, tá lá, ó, lá no cantinho, tá a Roxinha. O que acontece? Coloquei a cerveja lá no congelador e falei assim, eu já trouxe na casa, viu, pra não confessar que eu trouxe. As coisas boas de caminhão, 20 anos que eu tenho de caminhão, é isso aqui, ó, isso é o lado bom, tá vendo? Aí eu vou te falar aqui uma pessoa, Xandão, chama, o nome, o Wilson é eu, olha o tamanho do nome, Xandão é eu, deu o lado aqui, ó, olha, se liga só, olha o que Lucas fez aqui, ó, Luquinha Tua Rocha. Olha o cheiro, rapaz, vai pro cheiro, eita, rapaz, e aqui, ó, Poço Trevo com a maçaria, viu? Xandão tá tomando conta aqui do churrasco, e nesse instante eu vou ali, que tá Marlon, tá Rogério, Itari, a galera toda ali no Poço Trevo. Um abraço aqui, respeitosamente, a galera do Trevo, Valença, Gilmar, é, Tonho, Tonho Preto, né, a galera toda. Eita papá, feliz dia das crianças. Aí eu falo, se o Wilson, pensa que o Wilson é alto, aí, ó, dá pra ver se o Wilson é alto, se o Wilson é pequeno, só um pouquinho. E lá tá roxinha, ó, roxinha lá, tá vendo lá, lá em cima, tá lá, beleza? Tamo junto. E Nossa Senhora protege todos nós. Tchau, obrigado!